Comentário Jani Copapá Estamos aqui agora pedindo adeus Que a galega do avião está presente Eu quero achar a galega Vamos tentar fazer o gol noturno aqui Na estação das arcas Galega, a gente vai pro YouTube Ficar pra amor Eu vou tentar acertar aqui no avião Depois de ir pra UPA Depois de um teste aí, ó No dia Rosenei A luz aí pegou Pegou Não deve passar pela luz não Não deve passar pela luz Não deve passar pela luz Tem que passar lá A luz Vamos fazer os pontos de frente aqui A luz 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá